Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os 5 vilões que mais fizeram o Batman sofrer. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Batman que ri, de fato, não houve tantos momentos que ele tentou quebrar o Batman ou fazer com que ele sofresse. Tanto porque ele tem aspirações bem maiores que o próprio Batman, ou porque ele é muito recente e não deu tempo dele fazer muita coisa. Mas o que ele já fez, como ameaçar o multiverso, roubar o corpo de um Batman, Dr. Manhattan, pra dominar e destruir todo o multiverso. Mas pra citar uma coisa que ele fez com que o Batman sofresse, foi infectá-lo com o vírus do Coringa para repetir o processo que o originou. Bane, é inegável que de uns anos pra cá, ele acabou se tornando um vilão clássico do Batman. Mesmo ele não sendo tão velho quanto Coringa, Mulher Gato, Charada, entre outros. Mas isso não o impediu de afetar profundamente o Homem-Morcego. Ao começar pela queda do Morcego, em que ele literalmente armou um plano de mestre, pra no final quebrar o Homem-Morcego, o humilhando. E forçando um pouco a barra, indiretamente, ele foi responsável por outros fatores que aconteceram nessa saga. Como por exemplo, as mortes de criminosos que Azazel cometeu quando usava o manto do Batman. Mas recentemente, ele se superou. Que além de ele dominar a cidade de Gotham City, fazendo com que Batman fosse uma espécie de inimigo público. Ele também foi responsável por assassinar o Alfreds. Raça Ogul. Pra muitas pessoas, ele está balanceado intelectualmente junto com o Batman. Além de em alguns momentos ser fisicamente páreo para o Homem-Morcego. Em várias ocasiões, ele fez de tudo para que Batman se tornasse seu herdeiro, se casasse com sua filha e assumisse a Liga das Sombras. Mas mesmo admirando o Homem-Morcego, isso não o impediu de cometer algumas atitudes que quebraram o Batman. Como por exemplo, destruir a sua cidade com uma arma biológica em Gotham City. Além de ter roubado seus planos de contingência, fazendo com que a Liga da Justiça desconfiasse dele e o expulsasse da Liga. Coringa. Eu acho que era impossível não mencioná-lo nessa lista, porque ele fez de tudo para que o Batman enlouquecesse e por fim matasse. Provando a teoria de que basta um dia ruim para uma omissão enlouquecer e quebrando a única regra do Vigilante. Por conta disso, ele aleijou a Barbara Gordon, matou a esposa do Comissário Gordon, bateu no Jason Todd quase até a morte para depois explodir. Ele torturou o Tim Drake para que ele virasse um mini Coringa, fez pressão psicológica e tortura psicológica em cima da Bat-Família. Manipulou o Damon Wayne para que ele pensasse que o Batman está apenas usando ele e matou várias pessoas para torturar e incentivar o Batman a matá-lo. Dickon Blackfire. Eu sei que tem gente tentando argumentar como você se atreva a colocar ele na frente do Coringa. Ele é um vilão améba dos degestos do cavalo do bandido. E nem teve tantas aparições e de fato, ele não é um vilão tão conhecido. E possivelmente nunca apareceria numa lista dessa natureza e muito menos de melhores luões. Mas eu coloquei ele nessa posição, entre muitas aspas, porque ele conseguiu o impensável que nem mesmo o Coringa conseguiu fazer. Ele torturou psicologicamente o Batman a um ponto de fazê-lo quebrar a sua única regra e cometer uma chacina. Além de ter causado sérias sequelas psicológicas e traumas na cabeça do Homem-Morcego. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações cheio de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o André Dibu, tchau!